Oi, hoje é dia de vlog aqui no canal, eu tenho umas coisas para fazer na rua. Como vocês gostaram muito do último vlog, eu vou fazer outro e vou levar vocês comigo. Como vocês podem ver, eu já tomei banho, estou de cabelo molhado ainda. Eu vou lá no Mirage arrumar o cabelo, de tarde eu tenho fotos de looks, depois eu tenho um evento de uma empresa que é patrocinadora do blog, eu vou mostrar tudo para vocês. A Helena está aqui no chão, eu tenho que correr atrás dela e eu vou levar vocês comigo, espero que vocês gostem de passar mais esse dia comigo. Música Na verdade eu fiz só um... Passei uma sombra marrom, lápis preto... Ai, não passei máscara. A maquiagem não está bem pronta, eu vou terminar ela agora, mas fiz uma coisa bem basiquinha, porque eu tenho que correr para o Mirage só para não sair de cara lavada de casa. Usei essa sombra aqui, ó, Color Tattoo, da Maybelline, que é maravilhosa, eu tô amando. E... Passei um gloss vermelho da Natura, lápis preto da Panvel e base. Ah, e blush também. Blush da MAC é o Style Frost, que é esse aqui que é um pêssego bem bonito. Vamos lá. Tá. Passei só uma camadinha de máscara, meu cabelo está um caos, está molhado, como falei para vocês. Eu acabei de lavar e agora eu vou lá para o Mirage para fazer uma escova. Bom, estou saindo agora, indo para o Mirage. Acabei botando um look basiquinho, uma blusa preta e uma saia plissadinha, que fazia tempo que eu não usava e eu gosto muito dela. E vamos lá dar um jeito no visual que está. Eu estou indo para o Mirage, estou dirigindo, filmando. Não deveria, eu sei, mas é que a coisa está muito corrida. Como vocês viram, eu pintei o cabelo semana passada de vermelho e eu não sabia, mas a tinta vermelha é a que mais desbota. Então, quando eu lavo o cabelo e vou sair com ele molhado de casa, assim, para ir para lá arrumar, eu tenho que botar uma roupa preta, porque ele solta a tinta, o cabelo mancha a roupa, então por isso que eu tenho que sair de preto. Outra coisa que muita gente acha estranho é o fato de eu lavar o cabelo antes de ir para o cabeleireiro. É mania minha mesmo, eu gosto de eu mesma lavar meu cabelo e aí eu já chego com ele lá lavado e até... Isso agiliza o processo de escova, porque ele já vai secando no caminho e aí eu fico menos tempo na cadeira fazendo escova, então acho mais prático, por isso mesmo. O que aconteceu é que eu e o Matheus conversamos e achamos que dava para dar uma apagada no vermelho do meu cabelo, então a gente tonalizou de castanho e deu uma leve diminuída no vermelho, não tirou a cor, só neutralizou um pouco e eu gostei bastante do resultado. Eu acho que com essa luz aqui do carro parece... ai, agora apagou a luz... mas com a luz do carro parece um pouco mais vermelho, eu acho. Não, acho que é essa cor mesmo que vocês estão vendo. Então tá, eu vou para casa, já é quase duas da tarde, eu tenho que almoçar, depois eu tenho fotos, depois eu tenho um evento. Vamos lá, vamos continuar a sua função de hoje. Bom, tô de volta, meu momento relax do almoço já terminou. E agora eu dei uma reforçada na maquiagem dos olhos, vou passar um batom ainda e vou me vestir para começar as fotos dos looks, vou mostrar para vocês os dois looks que eu vou fotografar hoje, olha só. Eu gosto sempre de deixar os looks pendurados, separados já, com acessórios, sapatos. Hoje eu vou fotografar dois looks, um é essa camisa aqui, é uma camiseta na verdade jeans, que eu comprei na Forever 21 em Miami, com uma calça flare, que depois vocês vão ver, com uma pegada super anos 70 e o sapato é essa plataforma aqui da Arezzo, que tem tipo, tudo a ver. E o outro look que está pendurando aqui atrás é um poncho com uma calça de couro tipo legging. E o sapato é essa botinha aqui da Mercado de Sapato, que é linda também. Então esses são os dois looks que eu vou fotografar hoje. Estou chegando aqui numa rua pertinho da minha casa, onde eu gosto de fotografar, porque é essa aqui. Espera aí, vou mostrar para vocês agora. Porque além de ser linda, arborizada, ela é bem tranquila, não passa quase carro. E eu confesso que eu odeio plateia, se tem plateia eu não consigo fotografar. Então essa aqui é a minha rua preferida, vambora fotografar look. Eu nem malei o tríceps, tu vai fazer isso. É brincadeira, né? Bom, missão cumprida das fotos. Já temos look para duas semanas. Agora eu vou terminar de me arrumar, já troquei de roupa para ir para o evento da Rosa Leal, das joias. Na verdade não são joias, são braceletes italianos. E eu nem vou arrecadar a maquiagem, acho que eu só vou passar um batom. E vou sair correndo, porque eu estou super atrasada. Já estou uma hora atrasada, na verdade. Vai variar. Quem tem filho sabe que a vida fica um pouco mais conturbada, mas a gente não deixa de fazer as coisas. Só fica um pouco mais atrasada. Então vou terminar de me arrumar e vou embora de novo. O que tem filho sabe que a gente não deixa de fazer as coisas. Então você vai me arrumar. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui também. Agora o vento. Imagina? A navega. Oi? Oi. Tá. Mas a dobra aí, chora linda. Então viu que tem outros, nesse modelo, ou que é esse? É esse outro meio do Oriente. Um número diferente, depois temos aqui uma outra parte. Essa é o sete digital. É o micá. Então vai ser marcada. É, é essa o sete aqui. É, missão cumprida. Terminei todos os eventos do dia de hoje, todas as funções. Agora são vinte para as oito, vou para casa ver minha filhota, porque já está quase na hora dela dormir. Eu quero dar uns beijinhos, uns amassos nela antes dela dormir. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, de passar mais um dia comigo. Um beijo e até o próximo. Tchau.